Em Duque de Caxias, o esporte é levado a sério. O projeto Aqui Tem Esporte atende atualmente cerca de 12 mil alunos em mais de 20 polos nos quatro distritos da cidade. Através da iniciativa, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer oferece gratuitamente diversas aulas, como de zumba, ginástica, hidroginástica, natação infantil e muito mais. Para se inscrever, o interessado deve procurar um dos polos do projeto que tem a atividade desejada, apresentar atestado médico, foto 3x4, comprovante de residência e documento de identificação com foto. O projeto Aqui Tem Esporte foi iniciado em 2017, com atividades esportivas para crianças a partir dos 7 anos, adultos e idosos de forma gratuita. Esporte é vida. Prefeitura de Duque de Caxias, unidos pelo trabalho.